O índice de lucratividade também é um método de análise dentro da análise de investimentos bastante utilizado para que a gente possa analisar se o ganho que a empresa está gerando com aquele investimento está sendo lucrativo ou não, se aquele investimento realmente vai ser lucrativo para a empresa ou não. A vantagem desse método é que ele considera o valor do dinheiro no tempo, ele analisa bem projetos com desembolso constante, desembolso constante significa que eu estou tendo sempre que desembolsar alguma coisa dentro desse investimento. Os exemplos que a gente viu aqui até então são exemplos que a gente tem um único desembolso. Então o índice de lucratividade também analisa bem projetos com desembolso constante. É um cálculo complexo, então mais uma vez vai ter que lançar a mão da calculadora científica e ele supõe que todas as entradas são remuneradas a uma mesma taxa, então ele tem essas duas desvantagens aí. Qual é o critério de seleção para se aceitar um projeto a partir do índice de lucratividade, que ele seja maior que 1. Bom, um exemplo para que você possa entender melhor o que é o índice de lucratividade e como utilizar ele na sua análise de investimentos. Então um projeto vai exigir um investimento inicial de 80 mil, o que vai ocorrer na data zero, então está aqui 80 mil na data zero. E aí eu quero considerar um prazo de análise de 3 anos e um fluxo de caixa estimado. Esse fluxo aqui, então quer dizer, são fluxos de caixas diferentes em cada ano, com uma taxa de 8% ao ano e aí a gente vai decidir se o projeto vai ser aceito ou não. Bom, como eu calculo o VPL? Eu pego esses fluxos de caixa que estão projetados e trago eles para o ano zero, que é o que a gente chama de fluxo de caixa descontado. Então trouxe para o ano zero através da taxa de 8%, calculei o VPL, que são essas somas aqui já trazidas através da taxa, e aí me retornou um valor de 137 mil. O índice de lucratividade nada mais é que esse 137 mil sobre o investimento inicial, que me retorna aí um valor maior que um, então eu aceito o projeto. Significa que o valor presente desse projeto, ele é maior que o meu investimento. Se o valor presente desse projeto é maior que o meu investimento, é válido investir nesse projeto, porque ele me retorna mais do que eu invisto nesse projeto. Então esse também é um outro método de análise que você pode utilizar aí para fazer as suas análises de investimento.